Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe e eu gravei alguns vídeos esses dias aí, eu vou passar para vocês algumas informações que são muito bacanas e hoje eu vou falar sobre como você vender, fazer venda virtual com o outro seu hortifruti. Sim, você tem como fazer, sem nem mesmo ter muita tecnologia, ter site, você tem como montar a sua venda online de frutas que é um segmento que as pessoas têm me perguntado bastante, eu estou gravando alguns vídeos específicos sobre a parte financeira aprofundamento sobre a parte financeira, RH e tudo mais, só que isso só estará disponível na minha lista VIP então se você não fez, aqui no campo da descrição vai ter o link para você se inscrever na minha lista VIP se inscreve lá para você estar recebendo conteúdos completamente exclusivos que vão ajudar você a realmente ir muito mais longe Mas vamos falar aqui sobre a venda virtual de hortifruti, como é que funciona, como é que você pode fazer O hortifruti pode vender pela internet? Pode! Qual é a forma mais eficiente de vender pela internet? Facebook e também o WhatsApp Também tem o Instagram, mas não vou falar sobre o Instagram hoje, vou falar sobre o seu Facebook e o WhatsApp Então o que você vai fazer? Você vai pegar, botar um cartaz bem grande, um banner na entrada da sua loja E vai divulgar ali o seu Facebook e o seu WhatsApp, avisar que as pessoas podem fazer pedido por isso Para isso ela tem que cadastrar aquele número e dar um alô lá, gostaria de receber frutas frescas Ou qualquer coisa parecida, você vai dizer para a pessoa te dizer uma frase, só por uma questão de formalizar ali Ela vai te mandar, é importante que você tenha instalado no seu celular uma ferramenta chamada WhatsApp Business E nela você vai, toda vez que a pessoa se cadastrar, você vai mandar uma mensagem para ela Que é uma mensagem automatizada, como se fosse um robozinho E aí você vai cadastrar isso no teu WhatsApp Business e vai fazer essa tua promoção E aí o que você vai fazer? Para o teu hortifruti você vai pegar e vai estar divulgando isso Ah Leandro, aonde eu vou passar a divulgação? Vou ficar mandando lista de transmissão com imagens para o cliente? Se não, você vai colocar no seu status do seu telefone, você vai colocar lá as frutas novas Foto da fruta arrumada na tua banca e tudo mais Ou que chegou na caixa fresquinha, para os clientes poderem fazer o pedido com o telefone E pedir para a pessoa te chamar no WhatsApp para responder No Facebook você vai botar a propaganda, vou botar uma foto lá das frutas e tal que chegaram agora Não sei o que, ou ir no campo da descrição os preços se você quiser E aí o que você vai fazer? Você vai colocar, você vai fazer a divulgação disso e impulsionar isso daí Até 3 a 4 quilômetros da sua residência, da onde esteja a sua loja Dessa forma você vai divulgar, vai fazer com que as pessoas ali 3, 4 quilômetros Fica fácil de você entregar, você comece a vender ali em volta O Facebook funciona muito bem, é ideal que você tenha fotos bacanas de frutas E se possíveis fotos reais que estejam acontecendo ali no dia a dia, ali na sua loja Então isso vai ajudar você a melhorar e impulsionar as suas vendas virtuais Você pode fazer um site, mas como site você vai ter que também divulgá-lo E é um pouco mais difícil nas redes sociais, já tem um monte de gente lá E no WhatsApp, tem um monte de gente no WhatsApp, que aí você vai ter que divulgar o número Mas no WhatsApp, se eu não me engano, tem uma ferramenta que você entra dentro do site do WhatsApp Que você pode criar um link para que o cara clique ali e já fale direto com você É só entrar lá no site do WhatsApp, criar o link para poder falar contigo O WhatsApp te dá um link lá, que quando a pessoa clica, o link é encurtado, né? A pessoa clica e ela vai direto falar com você Qualquer dúvida, eu peço para que vocês façam as perguntas no comentário Que eu teria o prazer de respondê-las, eu e minha equipe E caso você não tenha feito isso, se inscreva no meu canal Que a gente está em busca de chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano E que quando eu atingir esses 10 mil inscritos, eu vou disponibilizar gratuitamente O curso de Marte Digital para todo mundo que me segue no canal E caso você não fez, esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Porque dessa maneira é a forma que você está mostrando que está interessado Que está gostando dos meus vídeos E que quer que eu continue gravando e passando sacadas para você Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Valeu, um abraço